Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto E olha só, o famosíssimo Lobo de Wall Street Ele em tempos passados havia feito duras críticas ao Bitcoin Falando que não acreditava, falando que ia a zero E agora, aparentemente, ele mudou totalmente a opinião dele Então vamos entender o motivo pelo qual isso aconteceu, bora lá É galera, parece que essa crise não vai acabar assim tão cedo E o que os grandes investidores estão fazendo? Buscando segurança lá na terra do Tio Sam Mas sabia que a gente aqui do Brasil também consegue diversificar o nosso capital E investir em ações americanas mesmo tendo pouco dinheiro? Isso é possível porque aqui em Terras Tupiniquins Atua uma empresa chamada Pesfolio Que justamente dá essa moral aí pra nós brasileiros Permitindo que a gente invista lá na gringa E isso sem chateação, sem burocracia E o mais legal, quem usar o nosso link aí pra se cadastrar Que vai estar na descrição, vai ter 10% de desconto nas taxas de corretagem Então bora lá E aí pessoal, então após falarmos aí referente a Pesfolio Vamos falar desse caso do Lobo de Wall Street Que mudou de ideia em relação ao Bitcoin e as criptomoedas, tá? E só pra você ter ideia, tá? O Lobo de Wall Street é um cara que aplicou aí alguns golpes nas pessoas, né? Golpes de manipulação mercadológica Então ele pegava ações bem pequenas, inflava, vendia elas super caro Fazia o preço chegar lá em cima Quando tava lá em cima, ele vendia tudo e muita gente se lascava Então só pra você ver, não é só coisa de brasileiro Esse negócio de colocar bandido em pedestal Ah, o cara é bandido? Nossa, o cara é demais Então assim, não é só coisa de brasileiro O Lobo de Wall Street hoje, ele vive de palestras motivacionais, né? Então assim, olha só como que as coisas são Bem, mas o que acontece com ele em relação ao Bitcoin, né? Ele tinha dito que não ia comprar, não investe Não acredita nos fundamentos do Bitcoin E que o Bitcoin ia a zero O preço ia zerar totalmente, ia quebrar, ia sumir do mapa E o que acontece é que ele em determinado ponto mudou de ideia em relação a isso Falou, não, os fundamentos do Bitcoin até que fazem algum sentido Aparentemente tem algo que faz sentido no meio dessa bagunça que eu não tô entendendo nada Aos poucos ele começou a estudar, começou a entender como que o projeto funciona Mas ele continuou acreditando que o Bitcoin ia a zero por conta das questões regulatórias, tá? Mas então vamos lá Em âmbito mundial, o que que tá acontecendo com a regulamentação do Bitcoin Que abalou o pensamento em torno do Lobo de Wall Street Bom, vou falar primeiro do pior caso, né? Que é a questão da China Então assim, de todos os países que são relevantes para a economia mundial A China é o único país que efetivamente implementou a proibição em vários níveis do Bitcoin Então na China você não pode, né? Não que você não consegue, né? Até porque grande parte da mineração do Bitcoin e de várias outras criptomoedas ainda é feita na China Mas lá na China, tecnicamente, tá? Oficialmente, você não pode minerar Bitcoin Você não pode utilizar Bitcoin para fazer compra ou venda de qualquer tipo de produto ou negociação E você, no máximo, pode adquirir criptoativos Aguardar a sua valorização e desvalorização e vendê-lo, tá? Isso você pode Mas de todo o resto, não Então, Rússia Rússia é um país, assim, que é muito favorável à mineração, tá? Então mineração de criptomoedas pode Então é mais ou menos igual à China Só que você pode mineração E várias empresas, inclusive, do mundo Preferem a Rússia por questões de impostos Você fala assim, nossa, mas o tipo de regime lá que existe na Rússia, né? Será mesmo que a questão dos impostos são favoráveis? Então, eles em determinado ponto chegam a oferecer facilidades para empresas que venham a estar aí em sua dependência Só que, claro que, né? A gente sabe que a Rússia está em grande conflito agora Mas a gente ainda assim considera a Rússia como papel importante para a economia mundial Porque olha o tamanho da Rússia Pode ser grande parte improdutivo, né? Mas lá não é tudo gelo, tá? Ainda assim, a Rússia tem um papel muito grande no mundo todo Quando você vê aqui, terras tupiniquis Ah, mas o que o Brasil tem a ver com a parada? Olha, Brasil tem muita relevância para o mundo, sim E o espaço territorial é o quinto maior país do mundo A gente tem aqui a Amazônia Que, na verdade, nem é mais nossa, né? Já são dos gringos e tudo Mas não vamos nem muito entrar nesse assunto aí, né? Porque senão a gente começa a entrar em pontos aí Que o pessoal fala que é a teoria da conspiração Mas a questão é Brasil Tá tudo liberado, cara É chato por conta da Receita Federal O que que é O que que é Alguma coisa relacionada O que que é dificultar a nossa vida Né? Eu não sei Se toma um cafezinho com o Bitcoin Já tem que correr lá e declarar É difícil em alguns aspectos Mas é um tanto burocrático Mas não tá proibido Tá? Tá, na verdade, muito bem Liberado Essa história toda relacionada a Bitcoin Quando você pega o governo norte-americano Eles querem liberar o Bitcoin Desde que todo mundo declare tudo, tá? Então assim Maior medo do lobo de Wall Street É... Em segundo momento, né? De primeiro momento É porque ele não entendia os fundamentos Depois foi questão regulatória Então ele falou Bom Agora que eu entendi o que é Bitcoin Eu entendi o que são criptomoedas Eu penso que o negócio pode dar bom Pode ir pra frente E ele falou Olha E agora E o problema que eu vi era a questão regulatória Mas agora tá todo mundo regulamentando Tem aí o país inteiro É o Salvador trabalhando com Bitcoin e criptomoedas Então pode ser que o negócio vá pra frente Então por conta disso Eu oficializo agora E ele comentou Eu estou mudando de opinião em relação ao Bitcoin Eu estava... Aliás, ele falou claramente Eu estava errado sobre Bitcoin ir a zero E tem mais Ele disse que é impossível Alguém não conseguir fazer dinheiro Entrando no mercado das criptomoedas Não conseguir fazer algum dinheiro Dentro dos 3 a 4 anos pra frente Então assim Ele falou que... Ou seja, ele acredita em uma valorização do Bitcoin A um médio prazo Mais ou menos, né? 3 a 4 anos Então... Realmente foi uma virada aí de 180 graus Direção totalmente oposta E ele até falava Ó, Bitcoin tem várias características aí De ser fraude Não acreditem nisso Né? Assim como vários donos de banco também falavam, né? Mas é aquela coisa Eu estou falando do Lobo de Wall Street aqui Porque muita gente acha maravilhoso Acha lindo Aquela romantização que aconteceu no filme Lobo de Wall Street Até é legal de assistir esse filme E tudo Mas... Convenhamos, né gente? O cara é bandido Muitas pessoas foram prejudicadas aí Por conta dele Tá certo? Então muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil Inscreva-se no nosso inscrito Ativa o sino das notificações E deixa aquele like maravilhoso Que a gente sempre tanto gosta Até mais